e fala galera beleza é que você mais vídeo canal hoje tá aqui na fase do meu sogro vou estar ajudando a Fernanda aqui ó tá ordem na saca bem então Oi já tá fazendo teste aí é e aí as vacas da contenção bora ali já tá resfriando também segundo lote as vacas que ficaram em torno de 30 minutos aqui na sala de resfriamento e agora já tá o lote de primíperas molhando aí não sei o tempo certo mas é durante o tempo molhando e outro respirando aí beleza bora lá é o Rodrigo irmão da Fernanda já vai estar na cama aí também ó mistura duas vezes por dia também e vamos lá o Fernando tá fazendo o teste aí teste do caneco e também quantas vacas que tá tirando hoje aqui como é que é quantidade de leite hoje hoje tá com 96 lá na minha ação o barracão é dividido em três horas e tá com a média aqui é aplicado o boost né inclusive hoje foi dia de aplicar agora essa na baixa né tá aí tá com a média mais ou menos 32 litros por água tá com mais 3 mil litros então aí ó é passar do pré-dip aí eu fiz o teste do caneco passa de novo eu vou tá voltando enxugando agora o papel toalha aí ó ó o bagunça já E aí 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 O que é isso? 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 Opa! O que é isso? 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 Vamos... O que é isso? Vamos lá me mostra Uau agora Aqui? Vamos Aqui! Vaca bem boa aqui galera Vaca bem boa Vaca bem boa E aí galera, o primeiro lote ali já foi quase acabando Eu vou pegar aqui as do seu lote, as primíferas Vaca bem boa Vaca bem boa Vamos, entra Vamos Vamos 1, 2, 3, 4 Vem, vem Vamo E aí gente, estamos esperando essa aqui agora do primeiro lote ainda Ela tá no manual, você explicou né meu bem? É Ela era tirada mais Ela era tirada um pouco mais demorada, mais dura então Coloco aqui no manual, não entendo muito bem Explica aqui Eu sou malzinha Manual É E tá em leite aí ainda Olha só Já tá com quase 15 livros E do lado de cá já tá as primíferas aí Tem um lote E quantas ordens por dia homem? Três ordens ou os horários na verdade? Três ordens Três ordens Aí o de manhã é cinco horas Depois meio dia e sete Beleza Ó Bem tranquilas aí E acabou Liberar isso aqui agora Ó Aí você busca? Pusca Ah, já pressa isso aqui embora Tá bom Aí moçada A Fernanda me explicou aqui agora Pra levar isso aqui do Do lote dela Pro barracão E buscar o terceiro lote Aí Bora lá Boa Essa aqui Essa aqui Já abri aqui pras vacas As primíferas Pro barracão Dá pros casos Passa isso aqui pra lá Aé Aé Vamos Passa isso aqui pra frente Liberar aqui a Sala de respiramento E buscar o doutor Vamos Vamos Vai Ó Prontinho, velho? É, puxa aquela porteira ali e abre aqui a mão. Tá bom. Abre aqui então. Deixar essa. Essas aqui estão agora só a noite. Então moçada, os finales da ordem, agora é só lavar os conjuntos aí, depois bater no barracão. Tá aí a Fernanda, agradecer a ela mais uma vez aqui. E moçada, quem quiser ver alguma dúvida, deixa nos comentários aí que a Fernanda vai estar respondendo a respeito aqui da fazenda. E agradecer a ela mais uma vez aqui por estar me ajudando com os vídeos. Deixa aí se quer mais vídeo com ela, né? Pessoal, pala, pala. Aí depois também tem que arrumar, lavar aqui. Aí tem o programado de limpeza, tudo certinho. E é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo, se gostou já deixa o like. E até a próxima, hein? Valeu!